Levanta-o. Levanta-o, Teresa, como a doutora fez. Ela mexeu o rabinho, Teresa. Passa lá a estima para mexer o rabinho. Ainda não chegaste a... A carocha, pois, não? Levanta-o. Levanta-o. Ainda não chegaste a carocha? Bebê. Bebê. Deixa eu só... As patas estão com as peças. Não, o bolo a gente faz num... Não, o bolo. Não, o bolo. Não, o bolo. Você me dá a ver, sencinha? Sim, sencinha. Olha, tenho que sair daí, tirar a minha mão.